Oh! Macra, papai! Onde você viu o almoço, amor? Ô, morra! Mãe! Ei, filha, você tá linda? Mamãe, eu tô linda igual você quer me quer a vida. Gente, o Jack segue super animado. Feliz! Jack! Aqui, ó, Jack! Ah, não, é... Desculpa, filho, o almoço falso. Vamos papar agora? Passar um aquecimento? Todo mundo pareceu, né?